Joga a mão pro alto tio, vamos trazer a melhor vibe pra os caras e as minas saberem que o Baveio aqui é diferente né mano? Agora sim, agora sim! Agora sim! Levanta sua mão pro alto tio, levanta, eu vou olhar no local de Curitiba com a mão pra cima Continua, 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 continua Eita, bora, isso é difícil fazer rápido, né mano? Vou tentar Então tem que se dar um chumbo, eu vou rolar nesse mundo e vou pra cantar Loss Mate esse cara no norte, mate esse cara É melhor do Brasil, é melhor do Brasil, é melhor do Brasil que vai ser assim, você não gosta Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Primeiramente pro começar eu vou amassar Tá ligado? E normal que aqui você não lova nada Aí a libis que tá chegando na parada Mas tá ligado que aqui você não desenvolve nada Mas fui rimanada com nada Por isso você falha nessa tua improvisada E no final das contas eu não tenho que perguntar Você quer uma ajudinha? Eu te ensino a contar Que é isso meu amigo? Abre o olho Pelo amor de Deus, tu tá metendo com o louco Meu amigo começou muito legal E eu tô aqui pra representar surreal Dança o papo e meu papo, vamos proceder Só que a libis que vai bater e com certeza nela ela vai bater Até porque você vai perder Porque o que você diz sobre mim diz bem mais sobre você E, e, e 3, 2, 1, de mais, e em 3, 2, 1, de mais De mais sobre mim vou até o fim Porque nós somos semelhantes e a vida é assim Eu sei contar muito bem, mas aqui eu desenvolto Eu vim pra contar minha história como se fosse um outro Pedi pra abrir o olho, mas eu não preciso Eu vim pra abrir o tiro e abrir o sorriso Viu outras batalhas? Eu pude ver Dois MC cegos que rimam mais que você Você tá maluco, hein? Me viu rimando, mano? Cara, continua o cego rimando Muito mais que você que tá tentando me dominar Mas aqui não tá conseguindo Mas aí que o mal eu analiso Ainda nem te vi rimando Você é ruim e eu nem preciso Então pra eu entender, parceiro, nessa trajetória Eu não sou igual a você, você nem conhece a minha história Bate palma, Matalha da Norte Enquanto isso, meus jurados estão se preparando Meus jurados em três, dois, um Três voltos para os normaques e devins Que eles vão azar, mas não tá perdido Que o time não começa Joga sua mão pra cima E tudo que vai Pede a vibe não, tio Joga a mão pro alto Foi corno esse dia Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Essa branca é muito liga e eu tive que palmitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pude ver dois MC no caixão Pude ver eu colocando dois MC no chão Pude ver eu de do país saindo campeão Eu nem tive rimas, só que eu tive uma premonição Teve uma preposição Você vai pro caixão Aí cê só tem flow Mas não tem adquição e o que? Hoje eu vou te bater Só speed flow E normaques Aqui você não deu nenhum jogo Eu só tenho flow Só que eu analiso Sério, mamão Por isso que agora na batida Eu que briso Ah não Não ganha nisso Que eu analiso Já começa pra ter flow Mas pra eu ganhar Eu nem preciso Você com certeza eu não preciso Até porque aqui botou pra competir Mas eu não tô competindo O hip hop é aliança, irmão Feche e vem pro pinha Nasceu no rap, irmão Eu tô aqui Só que você passou o limite Eu tô vendo que você Nem sabe encaixar no beat Pelo amor de Deus O parceiro vai se fuder Parabéns, ô aluado Tá dois a zero pro C Tá dois a zero pro C Aluado, eu vi que você sabe o que fazer Tchutu, tchutu, tchutu Mas você que imprisou Tá ligado primeira vez na notinha Pelo menos tentou Pelo menos tentou Aqui na ativa Tenta a próxima vez Talvez ganhe na tentativa Rai, é parceiro A rima que revigora O rap é sua aliança A história acabou agora Infelizmente a minha história Não acabou agora Porque na minha aliança Tem uma clave de sol Antes do rap E a poesia Já me assia no sol Tá ligado, mano? Gratidão Eu tô aqui representando o irmão Tô feliz pra caralho Por ver outra mana Representando as mina, mano Nessa multidão Bate pau aí, família Chave demais Jurados em 3, 2, 1 3 pontos Para a Snormax e Levinsk Levinsk e Snormax passando pra próxima fase Aí, muito barulho pra dupla adversária também, família Que representaram muito, certo? E aí, muito barulho praское